Fala investidores e investidoras, Paulo Trader aqui com mais vídeo top, sensacional para todos vocês. Pessoal, a Binance acabou de retomar os sacos ali em Pix, tá? Só estava aceitando até o momento os depósitos e agora já está tudo normalizado. Porém, apenas para a versão em web, tá pessoal? Para o aplicativo ainda não está todas as funções liberadas com sucesso, tá? As funções no aplicativo, eles já colocaram que em pouco tempo estarão todas funcionando perfeitamente, tá? Aqui como nós podemos ver no site do Cointelegraph, Binance restabelece 100% das opções de saques em reais usando a plataforma Latam Gateway. Pessoal, para quem já é cliente antigo da Binance aí sabe que ela utilizava outra plataforma, tá? Que é acesso a Capital Investimentos e como a Capital, por ser uma empresa brasileira, foi obrigada a declarar, a individualizar cada transação, tá? Porque até então, todas as transações feitas, tanto de depósito, de entrada, quanto de saída da Binance, passava pelo intermediador, que é a própria Capital, tá? Que era a própria Capital. Só que, dessa forma, era mais fácil, mais simples, né? Para acontecer ali lavagem de dinheiro, gente mandar dinheiro, gente que está trabalhando de forma desonesta, mandar dinheiro para o exterior e assim sucessivamente. Dentre outras coisas que o governo, ele vem colocando ali em pauta, principalmente de plataformas de soluções financeiras, para não acontecer isso, tá? Até mesmo financiamento de terrorismo. Mas que terrorismo é que temos no Brasil, pessoal? Será que a galera não percebe que nada mais é do que o governo, ele quer saber cada rastro, cada passo da gente, tá? Tá virando a Coreia do Norte aqui. Cara, o governo quer saber até qual horário você está espirrando na rua. Mas, aí, a Capital, ela foi obrigada a passar por essa regularização. E, por conta disso, a Binance, que gosta muito, que preza muito da privacidade dos seus clientes, reincindiu, tá? Cancelou o contrato com a Capital por conta disso. E olha que a Capital, ela tinha feito um aviso prévio, isso no dia 5 de maio, tá? Até acontecer ali a quebra, realmente, no dia 16 de junho. Houve um aumento, tá? Houve um reajuste também na taxa de saque, que saiu de R$2,60 agora para R$3,50, tá? Isso é R$0,90 para a gente. Não parece ser muito, na verdade, não é muito, né? Mas, para a corretora, são milhões, tá? Porque, imagine a quantidade de operações de saques feitas por PIX todos os dias, da quantidade de brasileiros que tem, né? Então, obviamente que isso aqui, ó, esse aumento de quase R$1 para a corretora vai ser milhões e milhões, tá? Neste primeiro momento, só é possível sacar em reais pela plataforma web, como eu mencionei, tá? E as opções de saque pelo app ainda não foram liberadas. Em nota oficial, encaminhada aqui ao Cointelegraph, a Exchange destacou que o processo de integração com o novo parceiro de pagamentos está em andamento e estará 100% concluído logo em breve. Vale lembrar, pessoal, que essa plataforma de pagamentos Latam Gateway, ela usa como banco, tá? O BS2, que é o antigo banco Bom Sucesso, tá? E sobre a Capitual, segue aqui, ó, na Justiça, tá? O valor de quase meio bilhão de reais, isso mesmo, 450 milhões de reais, a disputa por quase meio bilhão de reais, os batidores da guerra entre Binance e Capitual na Justiça. Na verdade, a Capitual está sendo, para mim, injustiçada, tá? Primeiro, a Binance, ela quer a privacidade dos clientes, está correto, e a Capitual, ela quer realmente se manter ali dentro dos conformes, tá? Do governo brasileiro, sendo bem regularizada, apresentando. Ela quer realmente fazer o que o governo está pedindo, que é a individualização de cada cliente, para, de certa forma, o governo saber cada pessoa que comprou um pouco de criptomoeda, que investiu, que colocou um pouco de dinheiro no exterior, ou que trouxe dinheiro do exterior aqui para dentro, tá? Dinheiro de clientes da Binance está parado por decisão judicial. Uma das consequências pode ser o aumento no preço dos pares negociados da corretora. Primeiramente, pessoal, esse dinheiro que está aqui preso, os clientes não vão ficar no prejuízo, tá? Porque, como não há segregação patrimonial, de qualquer forma, a Binance pode utilizar de outros lugares, de outras rendas, para fazer o pagamento aos clientes, tá? E aí, quem fica aqui no débito é a própria Binance, aguardando a decisão da justiça, tá? O braço de ferro gira em torno de questões legais. A Capitual já se manifestou dizendo que pretende devolver o dinheiro, mas que, para isso, a Binance precisa obter autorização por escrito de cada cliente, ou então fazer um seguro fiança. Pessoal, isso eu acho muito difícil de acontecer, tá? O Capitual afirma também que, sem essas garantias, pode ser acionado judicialmente no futuro, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, e acabar sendo condenado a pagar valores para clientes da Binance, mesmo que já tenha devolvido o dinheiro como um todo para a corretora previamente. Realmente, isso pode acontecer mesmo, pessoal, de fato. O valor está, neste momento, em juízo, ou seja, parado em uma conta que só pode ser mexida com autorização judicial. Pois é, pessoal, a situação pegou fogo mesmo, né? Mas, pelo menos, nós já estamos, podemos sacar aqui, usando, utilizando o site, tá? Em Pix e também depositar em Pix. E, logo mais, se for da vontade de Deus, eles também vão disponibilizar aí, essas funções, normalmente, para os aplicativos, tá? Se você gostou desse vídeo, gostou das informações que eu trouxe aqui, gostaria que você deixasse o seu like, tá? Caso você ainda não seja inscrito, te convido a se inscrever. Pessoal, eu comecei recentemente no YouTube, e eu estou com a meta de alcançar os primeiros 20 mil inscritos, tá? Conto humildemente com sua inscrição para alcançar essa meta, valeu? Se ficar qualquer dúvida, se restou qualquer dúvida, por mais simples que seja, pode estar deixando aqui nos comentários, que todos os vídeos eu olho comentário por comentário, e faço questão de responder a cada um, tá? Aqui quem fala é Paulo Trader, e eu te espero novamente no meu próximo vídeo. Até lá, valeu!